1h17 do dia 5 de maio, a gente tá indo pra maternidade porque eu achei que a minha bolsa estourou. É isso. Será que, gente, a próxima chegada em casa é com ela? Acordei umas meia-noite com algos correndo na minha perna. Aí eu levantei, aí começou a pingar no chão. E aí eu fui pro banheiro, né, e pingou no banheiro tudo. E daí eu falei o quê? Vou arrumar meu cabelo. Arrumei meu cabelo e agora vamos lá na maternidade ver, porque eu tô sentindo contração bastante. Quando vem, mas não é muito forte não. Deixa eu apertar aqui. Não é muito forte não a contração, mas... Ah, dói. Então vem no meu espaço, num curto período de espaço de tempo. A gente vai lá ver o que é, né? Pode ser. Chegamos. Tem ninguém aqui porque agora é uma hora. Será que a gente volta com a baby já? Teremos. Será que é a deusa barrigão? Minha roupa já tá toda molhada. Dá pra ver, né? Não. Saímos de casa e já tava chegando na maternidade, é bem pertinho mesmo da minha casa. Duas e onze da madrugada, não tinha trânsito, não tinha estresse. Tava tudo tão tranquilo que eu nem imaginava que ela ia nascer nesse dia. E nós fomos na maternidade Santa Helena, que é de referência aqui da minha cidade, pelo SUS. Eu nasci aqui e a gente ia fazer a avaliação aqui pra ver o que tinha acontecido, se realmente a bolsa tinha rompido, tava vazando líquido, o que era, né? Chegamos na maternidade e vamos passar pelo médico agora, né? Pra fazer a avaliação. E aqui a moça tinha acabado de fazer o toque em mim e minha bolsa terminou de estourar. E aí ela falou, já vamos internar você. Me deu já os papéis pra me assinar. Eu fui assinando e eu me dei conta, gente, ela vai nascer, meu Deus. E eu falei, vai ser aqui mesmo. Então, peguei e ela tava me levando pro meu quarto, onde eu ia ficar, né, ali pra ter as contrações, enfim. Eu estava um pouco sem acreditar que a Helena ia nascer, porque, tipo, foi muito aleatório. Eu tava, tipo, perdidinha. Mas essa é a sala que fica, né, as mulheres, quando vão ganhar. E eu já tava esperando ali. Gente, então, tô aqui na sala já. Fui internada. A minha bolsa rompeu realmente. Tô com o meu look aqui. Nem acredito. Aqui vou ganhar a Helena. Nem acredito. Meu Deus. Gente, não deu tempo de nada. Minha bolsa estourou. Eu nem ia ter aqui. Né? Eu ia ter no particular. Porém, quando ela foi fazer a avaliação, misturou, né, mais, sei lá. E as contrações, elas passavam bem rápido, tava bem leve, devagarinho. Eu tava até conseguindo ficar ali sorrindo, deitada, conversando. Mas depois... Gente, depois o bicho pegou. Mostrei a barriga pra vocês, últimos momentos, né? Pedro voltou aqui, já. Olha ele. Eu aqui e ele aqui. Fui pra cadeira aqui, parece que ele tá na praia. Né? A turma. Eu não quero deitar, porque parece que deitado dói mais. E aqui eu falei pro Pedro pra gente ir treinando ali, né, as massagens que ele ia fazer. Eu amo massagem, então a gente aprendeu algumas e tava aliviando bastante quando a contração vinha. O Pedro, gente, foi essencial. Foi tudo maravilhoso nessa parte aí do acompanhante. O Pedro, ele soube, ele me ajudar muito, muito, muito quando as contrações vinham. Então ele foi fazendo ali, tava me ajudando bastante, eu tava ficando bem relaxada, porque o pior ainda estava por vir. Aqui eu falei pro Pedro pra gente dar uma descansada um pouco, porque já estávamos ficando exaustos. Desde meia-noite acordados ali, tentando, né, e já ia ser quase 4 horas, 5 horas. E as contrações estavam ficando mais pesadinhas, então eu tava pegando esses intervalos de tempo pra descansar pra hora do parto, que exige muito, muito de você. Agora são 5 da manhã. A gente chegou aqui, era 12h40. A gente foi internado umas 3h30. O Pedro foi lá embaixo pegar as balas, né, dela. As nossas não precisam agora, porque eu vou ter o neném com essa roupa. E os contrações estão ficando mais fechados. É isso. Estávamos descansando mais um pouco, olha só a cara dos dois, de cansados, mas muito feliz. Pedro tomando seu belo, seu café da manhã. E o dia amanheceu, 7 da manhã. Eu estava de 4 pra 5 centímetros. As contrações não estavam tão pesadas ainda. E só aquela doerzinha que vinha, depois passava. Então, eu consegui respirar, ter calma. E chegou o nosso café da manhã. O Pedro já tinha comido, né, mas eu decidi comer o pãozinho ali com chazinho. Gente, agora colocou um acesso aqui de soro. Para ver se dilata mais rápido, né, porque está demorando bastante. Então, não é isso. Vou ficar aqui. Saímos lá do Cariotopo. Estou com acesso ainda. Está sangrando porque ela não para de mexer? Não, é não. É porque tem que andar. Estou sentada aqui porque deitada dá muita contração. É isso. Seguimos. Hoje é o dia de eu te conhecer. É, mamãe. Gente, agora as contrações estão um pouco mais fortes. E de três em três minutos, elas já estão mais. E depois que ela colocou o soro, começou as contrações de verdade. Iniciamos aí o trabalho de parto. Eu estava, né, com as contrações de três em três minutos e fortes. Tanto que eu não conseguia comer. Só estava ali, ó, deitada, focada na dor. Porém, a gente tem que ajudar no parto. Então, falei para o Pedro. Aí faz a massagem para ver se relaxava. E estava relaxando muito, 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 muito. Parecia que era um mão de fada, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Pessoal, a gata está ali concentradíssima, ali, porque está com muitas contrações. Aí trouxeram uma mocinha aqui para mim. O dela está ali. Ela disse que não quer comer agora, porque não está conseguindo comer. Está com muita dor. Então, é isso aí. Um arrozinho, um feijãozinho e uma carne com mandioca. Eu acho que é isso. E aqui estávamos de 9 centímetros de dilatação. O médico estava bem ali na porta sentado, então, ele estava me dando instruções do que fazer, só para o bebê descer. E eu estava ali fazendo. E, nossa, doía muito, muito, muito quando as contrações vinham. Tanto que eu não conseguia nem ficar em pé, estou de 9 centímetros e ela já está bem aqui. Agora é só fazer a força para ela sair. Nossa, gente. É isso. É isso. E ela nasceu com 2,9 kg de 48 cm, parto normal, às 15h53 da tarde. Gente, como vocês podem ver, a Helena nasceu depois de muito custo. Dor, não é fácil, mas veio de parto normal. Pedro tá aqui com ela. Apaixonado, né gente? E aí eu vou pegar ela agorinha, porque eu tô um pouco ainda anestesiada. Mas aí eu pego ela. Vou apertar essa criança. E teve aqui a primeira mamada. As enfermeiras me ajudaram. Eu nem tenho o que falar, as enfermeiras foram maravilhosas, super atenciosas. Me ajudaram muito lá no trabalho de parto. Enfim, um médico maravilhoso. E aí chegou nossa janta. Eu não gosto de cenoura e nem dessas verduras, então eu comi só o arroz e o frango. E sempre eles vinham trazendo ali mingau, várias coisinhas assim pra ajudar a estimular o leite. Eu tô aqui tentando arrumar a cabela dela, mas parece que cada vez que passa eu fico mais rebelde. Olha o que que tá fazendo com o cabelo dela. Você é bonitinho. Você é bonitinha. Você é bonitinha.